Não dá, cara, não dá. Rádio Blá, Lobão, essa música muito bem escolhida pelo DJ Luizinho. Hoje a gente tá tentando fazer tudo alusivo ao rádio. 25 de setembro é o dia do rádio no Brasil, meu brother. Chega mais, aumenta o som porque as entrevistas não param. A gente vai conversar agora com um cara que tem vozeirão. Não que o Kaká não tivesse, que já conversou com a gente, o Carlos Henrique Corrêa. Não que o Ale Asaf também conversou com a gente e não tivesse esse vozeirão. Mas vamos conversar com um cara que é muito bacana, muito querido. Foi um professor na prática pra mim. Vander Pfeiffer, narrador esportivo, locutor, um radialista por paixão e por opção. Tá com a gente conversando por telefone agora. Vander, muito boa noite. Parabéns pelo seu dia. Boa noite a você, Thiago Cordeiro. Grande abraço pra todo ouvinte que acompanha o programa na noite na Ipanema FM. Parabéns pra todos, né, Thiago? Pra você também que faz parte da família radiofônica da cidade de Sorocaba. Obrigado. E parabéns a todos aqueles que, como eu, como você, amam, né? Tem o rádio no coração, o rádio na veia e sem sombra de dúvidas o rádio é e sempre será esse veículo tão apaixonante e esse veículo que é amado não só por quem está atrás do microfone, mas também e principalmente pelo ouvinte que está do outro lado e que tem o rádio como grande acompanhando. Que legal. O Vander Pfeiffer, ele que eu tive a honra de acompanhar, dividir cabine de transmissão em muitos jogos pela emissora Cruzeiro FM. Já faz mais de dez anos isso e eu era um foca, como é conhecido na gíria, aquele jornalista que começa a carreira, que não sabe muita coisa e eu ficava admirado com o Vander, porque, Vander, você tem um talento, né, cara, ser narrador esportivo. Ontem a gente conversou com o Nilson Cesar, que também é uma referência no rádio esportivo brasileiro e ele comentou uma coisa que é verdade e eu pensava isso na época, olhando e ouvindo você ali ao vivo na cabine. Não dá pra ensinar uma pessoa a narrar um jogo de futebol. Isso ou você nasce sabendo fazer, você pode aprimorar, mas você não senta o cara na cadeira e fala, é assim que narra. Como é que você descobriu esse talento, Vander? Olha, Tiago, quando eu era jovem, por volta de oito, nove anos, na escola sempre o professor falava, ó, vamos fazer uma redação pra saber qual profissão que você quer escolher. E um colocava médico, outro bombeiro e eu sempre, desde criança, já gostava, gostava da leitura, gostava de acompanhar futebol, acompanhar não só pela televisão, mas principalmente pelo rádio. E daí, de uma hora pra outra, comecei me vendo a narrar os jogos da rapaziadinha da minha idade, na rua onde eu morava, no Nova Esperança, e o pessoal começou a gostar. E não que eu não fosse tão bom de bola, né, eu quebrava o galho, mas chegou um momento que eles preferiam que eu ficasse do lado de fora narrando os jogos deles do que jogando. Eles achavam bacana, achavam interessante. E foi aí que a gente começou a se envolver mais, a gostar disso tudo. E daí nasceu essa paixão, como você bem disse. É muito difícil, esse ano eu estive ministrando algumas aulas no Senac, no Sorocaba, é o que eu falava para o pessoal. Eu falava, é um dom, você pode até aprender, pode até ouvindo alguém, né, mudar, criar o seu jeito de ser transmitido futebol, mas é um dom até mesmo o mestre, Fiore Gilhote, o saudoso Fiore Gilhote, numa entrevista que ele concedeu uma vez, foi perguntado para ele se na faculdade se formava um locutor esportivo. Ele falou, não, faculdade ajuda em muito, mas o narrador esportivo, principalmente do rádio, ele nasce, é um dom, né, é um dom de Deus e aí você vai descobrindo pouco a pouco e não é fácil, não é só, é, você tem que ter o dom, mas não é fácil, o espaço é muito pequeno. Sim, sim. É, tem pouco espaço, então você tem que ter muita perseverança, porque quem é do outro lado do rádio muitas vezes não sabe da dificuldade de, de, de se transmitir uma partida de futebol em todos os sentidos, né, tem locais que você chega e não teria telefone, em outros locais que você chega a cabine não é apropriada, é muito difícil. Não, eu e o Vander, o Vander com uma história muito maior, mas assim, eu lembro de assistir um jogo, é, é, e acompanhar numa transmissão, é, Santos e, e Grêmio Osasco, ou Flamengo, é, não lembro qual o Flamengo de Guarulhos, um desses lá, nossa senhora, a cabine ficava no meio da torcida dos caras, então o Vander não podia mostrar emoção no, no, no lance do São Bento, tipo, chutou, bateu pra fora, os caras olhavam pra ele, por quê? Tá querendo que o cara faça gol? Acontece isso, né, essa pressão do adversário, né, Vander? Exatamente, eu lembro desse jogo, foi São Bento e Flamengo, é, passamos também por um apuro, uma vez que, que eu estive em Jabuticabal, transmitindo Jabuticabal e São Bento, a final da Copa Estado de dois mil e dois, que o São Bento acabou sendo campeão, e naquela oportunidade, no momento em que o São Bento virou o jogo, o Jabuticabal vencia por um a zero, quando ele virou o jogo, eu narrando e abaixo da, da cabine, eh, tinha alguns jogadores do São Bento que não tinham sido relacionados, o David Ferrari também estava presente na época, ele era comentarista da nossa equipe, o José Augusto, e no momento do gol, eh, voou chinelo, cerveja, a rapaziada começou a xingar e depois, por incrível que me pareça, o cara, um dos torcedores que jogou o chinelo, veio pedir de volta, porque ela ficou, ele ia embora descalço, daí chegou, pediu chinelo, daí a gente comecei, ah, vamos entregar pra evitar confusão, mas, eh, é bacana, é bacana pela de todos os problemas e todas as dificuldades, a gente sempre é bem, eh, recebido, principalmente no interior de São Paulo, que é muito bacana, a gente que percorre o interior, a gente tá percorrendo agora com o São Bento, na, nessa série. A três. Na três, na Copa Paulista, é bacana, é bacana, vale a pena, apesar de todo sacrifício, de todo, eh, sofrimento, renúncia com a família, fim de semana, feriado, vale a pena porque, eh, são poucas as pessoas que fazem o que gostam e vivem fazendo o que gostam, então a gente tem que agradecer a Deus, eu sou bastante feliz e realizado nisso que eu faço. Ô, Wander, tem uma pergunta aqui, eu tô vendo um sofredor aqui, o cara tá fazendo o programa e e delirando que o Santos acabou de empatar o jogo, sofredor não, sou feliz, cara. Como é que é narrar um jogo tendo um torcedor, repórter, foca do lado, narrando um jogo do Santos? Não, isso, deixa eu até responder antes do Wander, eh, eu lembro até hoje de um Santos e Grêmio, semifinal de Copa Libertadores da América em dois mil e oito, eh, eu tava, tava eu e o Demetrius Garcia, eu era o Demetrius fazendo a narração, o Wander, se eu não me engano, era jornada dupla, já tinha feito, feito o jogo do São Bento ou do Atlético Sorocaba às oito e esse jogo era o o jogo da TV, dez horas da noite. Eu, o Santos vencendo ali por três a um, precisava fazer mais um gol, eu pedia pro Demetrius, não me põe no ar, eu chorava na cabine, foi uma sensação bem, bem estranha, mas, eh, deu tudo certo. Wander, jogo do São Bento era um pouco mais, eh, comedido, não era? Ah, o jogo do São Bento é, é diferente, Tiago, porque quando você faz o jogo do Corinthians, do Santos, São Paulo e Palmeiras, lógico que em Sorocaba tem muito torcedor desses clubes, mas, eh, eh, você cada um tem, eh, um time de futebol, né? Se o cara que narra futebol for falar que não tem, eu, eh, sou corinthiano torço pro Corinthians, lógico que, eh, procuro ser imparcial no meu trabalho e até mesmo fora dele, mas, eh, cada, eh, profissional de rádio esportivo tem um time pela, pelo qual ele torce. E, só que com relação aos grandes times, você faz o trabalho, né? De uma forma profissional. Agora, quando se trata de Sorocaba e principalmente do São Bento, tanto você vai ser parcial no sentido de que, eh, se houver algo que desfavoreça o São Bento, eh, você vai falar, por exemplo, se teve um pênalti contra o São Bento que não foi, você vai falar que foi, se teve um pênalti a favor do, do São Bento que não foi, você vai falar que, que, que o pênalti, eh, aconteceu, ou seja, né? Você vai ser parcial nesse sentido de, de você, eh, se o time tiver mal, você também vai criticar, mas é a cidade, é a cidade que tá envolvida, como foi em dois mil e cinco, naquele acesso histórico contra o Noroeste. Eu ia falar disso, cara, eu citei a sua locução aqui na entrevista com o Demilson, diretor do São Bento, eu falei, lembro desse jogo, foi num, num, num final de semana de manhã, onde o Vander Piper, ainda citei você, falei, no, no gol do Nena, era Nena, né, o nome dele? Isso. Nena, 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 foi muito bom, muito bom. É, recentemente agora, segunda-feira teve uma homenagem pra, pra Rádio Boa Nova na, na Câmara, Sessão Solene, o livro do, com a vida do Derico Amêndoa foi lançado, né, pelo João Maio, inclusive, que trabalha aí, o Eric, foi muito bacana e várias pessoas vieram conversar comigo e é esse momento, esse momento do Nena, Nena, Nena entrou pra história, é, porque é uma coisa que, que veio ali, né, de forma espontânea, porque era um jogo que o São Bento precisava ganhar e ainda torcer por um tropeço em Birigui do Mirassol contra o Bandeirante e acabou, é, dando esse resultado de zero a zero, mas o São Bento começou perdendo por um a zero, é, com gol, é, de falta, Noroeste, logo no comecinho, o Edmilson, aquele zagueiro que jogou no Palmeiras, Paraná Clube e depois em dois minutos o São Bento virou, foi uma grande festa, a cidade, há muito tempo não vinha aqui, o Carreata, é diferente por isso, porque os times de Sorocaba estando bem, a cidade vai estar bem, né, o comércio vai, 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 vai estar bem, a rede, é, hoteleira, o São Bento hoje vive uma grande fase dentro e principalmente fora de campo, pena que o Atlético, eh, parou o time, né, eu não concordo, um time de primeira divisão, jogar apenas três vezes, depois sumir, hoje ninguém fala, né, no, no Atlético Sorocaba, mas é diferente, principalmente o São Bento, né, que faz parte da vida da gente, o time é centenário, né, hoje ganhou pela Copa Paulista contra o Monte Azul, tem tudo pra, pra, pra chegar e se for campeão, representar a Sorocaba na Copa do Brasil do ano que vem, que seria muito interessante. Seria muito legal. Primeira vez na sua história, sorvendo uma Copa do Brasil. Tá certo, Vander, já agradecendo, eh, a oportunidade de conversar com você, queria destacar mais uma vez, eh, que tenho você como uma das minhas referências, vai tá sempre no meu coração, porque foi muito bom fazer a parte da da equipe com você, com Demetrios, com o Eric Bueno, o Paulo Roberto Júnior, que agora tá aqui na Ipanema com a gente, eh, foi uma escola, eh, Juarez Morato, Luiz Augusto Andrade, foi muito legal, mas eu queria que você, eh, dissesse a sua opinião do porquê, eh, entre as dificuldades como narrador de futebol, locutor esportivo, está o, a baixa remuneração, existe, você já fez alguma reflexão do porquê, eh, o profissional de rádio, na maioria das vezes, né? É óbvio, nós temos exceções, Milton Neves, eh, enfim, não vou destacar aqui os grandes nomes, mas por que na grande maioria eles são tão mal remunerados? Olha, Tiago, na minha opinião, falando mais a respeito de Sorocaba, que a gente vive na cidade de Sorocaba, tem, eh, um lado que é com relação a parte de publicidade. Em Sorocaba é muito difícil, principalmente no Rádio Esportivo, você, eh, conseguir, eh, ter grandes empresas apoiando pra que uma equipe esportiva seja criada. É muito difícil, não é, é fácil. Também tem a questão, eh, dos times estarem bem ou não. O São Bento está bem, sim, mas ainda está numa série A2. Então, muitas vezes, o próprio empresário não quer investir, né, a sua imagem, a imagem da sua empresa na transmissão de um jogo de segunda divisão. E o Atlético Sorocaba, que está na primeira, mas ficou apenas três meses, eh, eh. Não tem apelo também, né? Não tem o apelo a audiência, né? Não tem. É uma grande verdade, o apelo da, da audiência do São Bento é muito maior do que a do Atlético. E, e, e tem, né, esse lado aí da, da publicidade também, muitas vezes, tem, eh, aquela questão do cara ficar na dúvida, né, se ele investe ou não, ah, numa equipe esportiva, que vai, eh, fazer o trabalho, eh, transmitindo os times de Sorocaba, até pelo fato do, do São Bento ter passado por muitos problemas, muitas crises, né, os empresários não tinham muita confiança em algumas pessoas que passaram por lá. Tem tudo isso, né, tem essas questões e também, infelizmente, algumas pessoas que passaram pelo rádio esportivo em Sorocaba, acabaram, eh, trazendo uma imagem negativa, né? Eu não vou citar nomes, mas pessoas que, eh, faziam o rádio de forma amadora, eh, que não. Por qualquer trocado, né? Por qualquer trocado, literalmente. Por, por alimentação e algumas pessoas até acabavam aceitando, infelizmente, eh, tem ainda hoje um pouco disso e acaba estragando, porque pra você estar no rádio esportivo, no rádio de uma forma geral, mas no rádio esportivo, falando do rádio esportivo, não é, eh, qualquer um que vai lá e, e pega o microfone, não é pegar o microfone e sair falando um monte de coisa, né, que não tem nada a ver. Tem que ter talento pra narrar, pra comentar, pra reportar, pra ser operador também, que é uma figura muito importante em uma transmissão esportiva, então algumas pessoas que acabaram não se valorizando, foi, eh, mas é a questão disso e infelizmente falta muita união no nosso meio, falta união, respeito dos profissionais, eh, se você pede X vem outro e pede Y, pede ou muitas vezes faz de graça e e algumas pessoas que que estiveram à frente, né, estão ainda à frente, que deveriam ter um pouco, realmente um pouco mais aberta pra tudo isso, porque eh, o cara que que tem condição de montar uma equipe esportiva em uma cidade como Sorocaba, que tem uma LSB no na primeira divisão do basquete brasileiro, que tem um São Bento com um apelo muito grande, o atlético na primeira divisão, o futebol vai sendo dos mais fortes do estado de São Paulo. Futebol de salão de primeira, né? De primeira, cruzeirão. Sim. Dá pra se fazer, porque eu eu penso assim, o diretor de rádio, o dono de uma emissora, não pode fazer o rádio pra ele, tem que fazer pro ouvinte e e fazendo pro ouvinte, fazendo aquilo que o ouvinte quer ouvir, ele vai fazendo um rádio de qualidade e aí vai tendo um retorno publicitário. O exemplo é a Cruzeiro, que está já é desde dois mil e três, né? Com a parceria que que foi criado até hoje, dez anos no ar, com trabalho sério e que se mantém, né? Com grandes empresas que que apoiam. Maravilha. Tem apelo, tem audiência e dá retorno, mas de uma forma geral, eh, muitas vezes o o dono de rádio, o diretor de rádio não faz rádio pro ouvinte e faz pra ele e tem que ser ao contrário, porque o bem mais precioso de uma emissora é o ouvinte. Maravilha, esse foi o desabafo sincero e sempre pertinente do Vander Pfeiffer. Vander, muito obrigado, parabéns pelo seu dia. Obrigado, eh, Tiago, parabéns pra você também e olha, pela primeira vez eu estou falando pra essa emissora tão eh querida, tão respeitada, como a gente fala eh na gíria do rádio, um canhão, né? Ipanema FM é um canhão, uma das rádios referências aqui da nossa região, um abraço pra você e pra todos aqueles que acompanham esse seu trabalho, o trabalho de toda a equipe da Ipanema FM, um abraço. Abraço, Vander Pfeiffer, locutor esportivo, mais um dos nossos personagens aqui do Rádio Sorocabano.